Aí o pastor fez uma pergunta Quantas mães têm três filhos? Aí, quantas têm dois filhos? Outras levantaram a mão Quantas têm um filho? Outras levantaram Aí o pastor começou a perguntar Para você que tem três, irmã Você me vê de um filho cedo Você vai ficar com dois ainda Me vê de um Te dá cem mil Te dá cem milhões Para você me vender um filho Você vende Ninguém quis vender Você que tem dois filhos Uma hora você vai sair aí na vantagem Você me vende um para ficar com o outro Me vende um filho E quem vem? Levanta a mão, ninguém levanta a mão Estou dizendo Vocês são as pessoas mais ricas Afasta a terra Porque quem tem um filho tem um tesouro A mídia diz que os filhos são heranças E aqueles que alcançam Aqueles que alcançam esta graça Aqueles que alcançam esta graça A mídia diz que são como flechas na mão do valente São os filhos E aqui Esta mulher estava prestes a perder Os seus dois filhos E aí E aí E aí